Fala galera ligada no nosso canal. Galerinha, a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, é muito importante para a sequência do nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal. Se você quiser tornar-se membro de um grupo de WhatsApp que eu também faço parte, é só se inscrever na categoria Gol de Ouro. Temos duas categorias, hein? Temos duas categorias. Gol de Bicicleta, que dá direito a emojis exclusivos, prioridade na pergunta das lives. E na Gol de Ouro você participa de um grupo de WhatsApp junto comigo, além de tudo que tem na categoria Gol de Bicicleta. Piranha, eu achei ontem no jogo, voltando a falar aí dos últimos jogos, né? Você é muito sobrecarregado, né? O Jamota também tem capacidade de armar o time, mas ele nessa função que o Marcelo Fernandes começou com o Olan e o Marcelo encaixou ele de segundo volante, eu achei você meio órfão ontem para quebrar as linhas do time do Juventude, que veio com aqueles dois caminhões atravessados com uma linha de cinco, e outra de cinco, o Juventude não tinha nem um pivôzão para ou puxar o contra-ataque se for rápido, ou segurar a bola para covar a falta, não. Era cinco mesmo. Eu ia para não jogar, né? Cinco, e outra linha de cinco, né? Eu achei você bastante sobrecarregado ontem na armação, e aí de repente o torcedor até acaba fazendo algumas críticas, na minha opinião, algumas justas, outras não, porque esse piano aí dá para você carregar sozinho, mas acho que você precisa ganhar um pouquinho mais de casca, né? Tem que dividir um pouco essa responsabilidade. Não, achei que você ficou muito sobrecarregado na armação, porque os atacantes, como ficavam de costas, também nem podiam te ajudar. No segundo tempo, já teve uma colaboração um pouquinho do Caio Jorge, quando entrou o Marcos Leonardo, quando ficou com quatro atacantes, com um time muito parecido do Cuca, né? Então, essa responsabilidade, gostaria que você falasse aí, com o Cuca você quase não jogou, né? Mas do Olan e do Diniz tem muita diferença nos estilos de jogos. Como você falou, eu enxergo o oposto, o jogo do Olan com o do Diniz. Do Olan era um jogo mais posicional, e do Diniz é um jogo mais de aproximação, que exige você estar toda hora nos dois lados do campo, e a nossa estratégia era de... a gente sabia que eles viriam para uma bola, que tanto que no vestiário, antes do jogo, a gente soube das alterações que eles fizeram. Eles não se preocuparam em atacar o jogo todo, eles só se preocuparam em se defender. Então, a gente encontrou muita dificuldade no primeiro tempo, para quebrar as linhas, e no segundo não foi muito diferente. A gente criou bem pouco. Eu acho que por um início de trabalho, a gente não estava acostumado a enfrentar essa situação. Eu tenho certeza que durante os treinamentos, a gente vai aprender a destravar essa marcação difícil, para que a gente possa resolver os jogos. Que é um jogo dentro de casa, que a gente deveria ter feito o nosso dever de casa. Vai lá, Murilo. Passo? Tchau, 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 tchau.